Todos se tornaram confiantes e sabem que precisam cuidar do planeta, que precisam reciclar, tanto por responsabilidade social quanto para deixar um legado positivo para as próximas gerações. Esse fenômeno não é estranho ao mundo. As pessoas querem reciclar e isso é visível. Em 10 anos dobramos a reciclagem de embalagens plásticas domésticas. Nos últimos 5 anos o uso de lixeiras de reciclagem como as amarelas, azuis e outras aumentou em uma média de 32%. Esse aumento não está ligado a um aumento no consumo doméstico, mas é o resultado do fato de que os cidadãos internalizaram amplamente o hábito da reciclagem, tornando-a a prática ambiental mais difundida entre as famílias, à frente da economia de energia ou das sacolas plásticas. Muitos cidadãos já entendem que a reciclagem é uma forma de agir e demonstrar que outro futuro para o planeta é possível. Entretanto, reciclar além de vidro, papelão e embalagens plásticas é um ato heróico em muitos casos. A reciclagem de itens do cotidiano, como baterias, lâmpadas ou outros plásticos que não sejam embalagens, só pode ser feita em pontos de reciclagem, que geralmente não estão localizados nas proximidades. Chegou a hora de evoluir a reciclagem e aproximá-la da sociedade, tornando-a mais fácil para ela. O ponto som não é uma lixeira, nem um substituto para a lixeira clássica. O ponto som é a versão inteligente de um ponto limpo com conexão à internet e carregadores para dispositivos móveis. Existe alguma marca que não concorde em oferecer um serviço de ponto limpo aos seus compradores? Se ele também funcionar com energia solar, oferecer o Wi-Fi gratuito, carregador USB, possibilidade de se comunicar diretamente com seus usuários. Existe algum município ou cidade no mundo que não esteja disposto a disponibilizar mais pontos de reciclagem para seus cidadãos? Se isso também lhes proporcionasse renda, em vez de ser uma despesa como é hoje. Existe algum cidadão que não gostaria de ter mais um ponto limpo ao seu alcance? Se isso também permitisse que ele não precisasse acumular lixo por tanto tempo para se deslocar até um deles, localizando-o facilmente pelo celular. Existe alguma empresa de coleta de lixo que não seja a favor de pontos de coleta inteligentes? Se isso também lhes permitir ser mais eficientes, gerenciar melhor as viagens e otimizar a logística de coleta, além de reduzir as emissões de CO2 em até 60%. Definitivamente não estamos falando de lixeiras comuns. Estamos falando do ponto som, seu ponto limpo inteligente, de proximidade. Então, se você quiser fazer um ponto limpo inteligente, de proximidade, de proximidade. Obrigado.